E aí galera, beleza? Novidade na área aqui ó, acabou de chegar aqui ó, duas encomendas. E vamos abrir aqui galera, a primeira caixa e ela tá vindo lá de Santa Catarina, de Florianópolis. E ela tá vindo lá da Sérgio Rosar Picatis. Vamos abrir aqui pra ver o que é que tem aqui nessa caixinha. O que é que tem a gente já sabe né, que são captadores. Vamos ver aqui, mostrar pra vocês os modelos. Esses captadores serão instalados na T-635, na Strato né. Tá aqui galera ó, dois captadores modelo Blues né, brancos, single né, Blues Neck Middle né, braço e meio. E temos aqui também um Twin Vintage Bridge né, um Twin Vintage de ponte né. Que eu vou colocar na ponte da T-635. É um Mini Humbucker, com saída moderada. É meio que na onda do Little 59 né, o Paf Pro, da Di Masio. É um Paf né, só que é em formato Mini Humbucker. E dois Blues né. E agora temos um segundo pacote aqui, que é um pacote vindo lá da Tajima. E eu vou explicar pra vocês direitinho, como esse pacote veio parar aqui. Vamos abrir? Olha só galera. Um escudo Tortoise, pra minha T-635 Brasil. Agora deixa eu explicar como foi que esse escudo veio parar aqui. É, eu estou usando um escudo na T-635, ela tá até aqui do lado. E esse escudo não é dela, não é o original dela né. O que que acontece? Essa partezinha aqui ó, ela fica um pouco passando pra fora da guitarra. Fica meio estranho né. Aí eu mandei um e-mail pra Tajima, perguntando se eles teriam algum escudo lá pra ela. Até pra eles me venderem, não importa de qual forma. Mas que eles conseguissem um escudo desse pra mim né. O original da T-635. Mandei esse e-mail lá, solicitando. E eles me informaram que não seria possível, porque a Tajima só manda agora peças né. Pras guitarras que estão em fabricação, pras guitarras que estão em linha né, de fabricação. E a T-635 Brasil já saiu de linha né. Mas aí, o que que acontece? Com poucos minutos, depois do cara ter respondido esse e-mail. Ele mandou outro e-mail pra mim, informando que achou uma única peça de escudo da T-635. E estaria enviando pra mim essa única peça. E é bem na cor que eu queria. Tortoise né. Muito bacana. E vai me ajudar bastante viu. Porque não se encontra no mercado né. Esse escudo pra T-635. Ela tem um formato um pouquinho diferente. A furação e o modelo aqui. Já tô ansioso demais aqui pra instalar esses captadores na Tajima. E já vou aproveitar e instalar nesse escudo né. No escudo novo aqui que acabou de chegar. E já vou fazer a elétrica, já vou deixar prontinho aqui ó. A elétrica já no escudo aqui. Eu vou deixar pronta pra só chegar e encaixar na guitarra. Inclusive eu vou fazer ainda uma blindagem com fita de cobre na Tajima né. Já tô com a fita aqui. E refazer a elétrica toda, deixar toda bacana né. Quero agradecer aqui ao pessoal da Tajima por ter enviado esse escudo aqui. Mesmo sendo uma guitarra que já está fora de linha né. Não tá sendo mais fabricada. Eles me enviaram esse escudo aqui. Cortesia. Não paguei nada. Muito bacana. Muito obrigado. Pessoal da Tajima aí. Vai ser bacana demais ter esse escudo aqui na guitarra. E agradecer especialmente ao pessoal da Sérgio Rosar Caps né. Por ter enviado esse set de captadores aqui pra eu instalar na Tajima né. E vocês verão aí o pipoco de som que vai ficar essa guitarra viu. Muito obrigado aí ao pessoal da Sérgio Rosar. Ao próprio Sérgio Rosar. Ao Bruno. Ao João. Obrigado mesmo pessoal. De verdade. Vocês são um exemplo de empresa. E de atendimento e de qualidade de produtos. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo viu. E agora é só instalar aqui e ver como vai ficar essa guitarra. E eu tenho certeza já que vai ficar top. Então é isso galera. Muito obrigado por terem assistido até aqui esse vídeo. São essas novidades que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até o final. E aguardem os próximos vídeos. Vou fazer um vídeo também montando a parte elétrica aqui da guitarra. E fazendo a parte elétrica completa. Beleza? É isso aí. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou deixa o seu like. Se ainda não for inscrito no canal. Se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!